Bom, eu vou sempre usar esse link de Meet, né? Eu já adicionei vocês ali no e-mail, então já não precisa nem naquele esquema de aceitar, dá para entrar direto. Bom, eu me chamo Rafael Vieira Coelho, não me apresentei antes, a minha formação é parecida até, eu fiz engenharia de computação, que é um curso a ver, né? Eu enveredei para um outro lado, que não tanto até o viés do curso, tinha bastante robótica no meu curso, tinha um viés assim que eu não consegui, porque eu tinha feito curso técnico antes de informática, eu já tinha aprendido um pouco a programar ali, e depois fui para o mestrado na área de ciência da computação. Então, acabei mudando totalmente o foco, e aí depois comecei a, durante o mestrado, eu estava fazendo mestrado na URCS, em ciência, e comecei a trabalhar na área, em desenvolvimento, né? E aí depois comecei a fazer, passei no concurso, acabei vindo para cá, para a região da Serra, não sou natural de Rio Grande, na realidade, não sou da região aqui. E aí comecei, depois fiz doutorado em biotecnologia, né? Mas aí é outro viés também. Esse é o meu e-mail, pessoal. Então, se quiserem mandar um e-mail, podem mandar um whats também, né? Você já tem meu contato ali. Sempre podem usar o grupo ali para trocar ideia. Não sei se você já conseguiu acessar o Moodle, no link lá que eu tinha mandado, se engenharia, vocês conseguiram se cadastrar lá no Moodle, na disciplina? Sim. Pois é, eu estou cadastrado, talvez, na disciplina errada aqui. Por isso que eu acabei parando na outra aula lá da outra vez. Deixa eu mandar aqui, deixa eu mandar o link aqui no chat. Assim é engenharia daí. Bom, eu não sei se vocês já chegaram a usar o Classroom, o Google Classroom em alguma disciplina? Sim. Sim. Beleza. Então, não vai ser tão traumático. Eu gosto do Classroom porque a gente tem um contato ali direto, eu já recebo a notificação na hora que vocês mandam ali a tarefa. Então, eu acho bom para dar esse feedback, né? Eu consigo mandar comentários ali, eu achei bem interessante. Eu aprendi a usar ele agora na pandemia também, então nunca tinha usado ele antes. Mas achei bem bom, assim, para esse... Eu achei mais prático do que o Moodle para essa parte, né? Então, eu vou usar o Moodle para mandar materiais. Deixa eu botar aqui. Aqui eu botei alguns livros. Isso aqui é mais referência, tá? Se vocês querem, esses dois aqui. Esse aqui é para um gredo de consulta rápido. Ah, não me lembro alguma coisa de sintaxe, estou esquecido. Dá para olhar ali, é uma folhinha só para consultar. Esse aqui é um livro mais completo sobre C. Ele está em inglês. Esse aqui eu nem preciso olhar agora por enquanto, tá? É mais uma referência para quando a gente for ver estrutura de dados. Isso é para alguém que quiser entrar mais a fundo, assim, na parte mais teórica. Aqui é o link do Classroom. E aqui é a parte da aula de hoje, os slides e os dois códigos fontes que eu vou mostrar depois. Então, sempre o material eu vou colocar ali no Moodle. E quando for alguma tarefa, eu vou botar o link da tarefa ali também no Moodle, que vai redirecionar. Esqueci de colocar ali depois, mas depois eu coloco ali da primeira tarefa. Eu tenho esse... Eu também tenho um canal no YouTube. Criei um pouquinho antes de começar a pandemia. Estava prevendo. E essa playlist que eu mandei no chat ali é sobre C. Então, eu tinha criado na época, comecei a criar conteúdo. E aí eu criei uma só sobre linguagem C. que vai da introdução e vai indo até uma playlistzinha simples ali. Tem até, quem quiser, dar uma revisão sobre algoritmos mesmo, que é o do código. Dá também, tem uma outra playlist sobre isso. Mas aí dá para dar uma fuçadinha lá. Quem tiver interesse. Nossa, eu vi o... Jordano! Bom dia! Eu não tinha o teu contato. Tu tem o WhatsApp? Numero de celular? Se tiver, pode mandar no chat aí, que a gente está adicionando o grupo daí. Bom dia, jaguatirica. Bom dia, jaguatirica. Bom dia, jaguatirica. Só para avisar que eu estou em aula, tá? Eu estou filmando ali na sala, né? Ander, só o teu microfone está ligado. Desculpa, Prusa. Tranquilo. Jordano, tu tem microfone ou não? Acho que não. Beleza. A emenda da disciplina é essa, né? Então, a disciplina se chama Algoritmos de Programação 2. Ela é de segundo semestre. O pré-requisito é Algoritmos de Programação 1, que vocês viram. Vai ter uma introdução a algoritmos, um primeiro contato com linguagem C, a princípio, no final da disciplina. E aqui a gente vai avançar um pouco mais. Vai ver algumas estruturas de dados mais complexas, mais para o final da disciplina. Vai focar bastante. Eu tive uma solicitação até de um professor de vocês, que dá aula mais para frente ali, que normalmente o pessoal da engenharia tem uma dificuldade grande com essa parte de modularização, né? Criar funções, dividir o código em partes, passar parâmetros para funções. Então, a gente vai focar um pouquinho nisso também. Aqui tem mais detalhado o que a gente vai ver, mas eu vou mostrar na sequência. Esse é o meu planejamento por aula. Então, assim, como é que vai funcionar? Enquanto estiver online, né? Quando a gente estiver nesse esquema não presencial, a presença de vocês vai estar atrelada, normalmente, a alguma atividade. Então, entregou a atividade da semana, vai ter a presença associada. A gente está nessa aula zero aqui, na primeira aula. Eu vou apresentar a disciplina, que eu estou fazendo agora. A gente vai ter uma introduçãozinha básica C. A disciplina inteira eu dividi meio que em duas partes. Então, a gente tem até essa aula 11 aqui, só com parte de programação C, mais básica. Eu vou dar uma revisada geral, assim, no início. Tipo de dados, condicionais. Até essa aula 13 aqui a gente vai estar bem basicão. Assim, a gente vai dar uma revisada. Até eu acho que vai ser interessante ali para vocês. Aqui a gente vai começar a ver alguma coisa mais complexa, que são os vetores, os arrays, principalmente em C. Não é uma coisa tão trivial, né? De trabalhar. Quando a gente tiver um sábado letivo que nem esse aqui, a gente vai ter só uma atividade assíncrona. Então, vocês vão ter algum vídeo para ver. Eu vou passar alguma atividade, assim, que não é... Senão tem que estar no horário para fazer. Depois a gente vai ver strings, texto, né? O tipo de texto ali para trabalhar em C. Structs, os registros. Aqui funções de bibliotecas. Essa aula 7 é bem importante, tá, pessoal? Aula 7 e 8 eu sugiro a não faltar. Embora eu sempre mande depois o vídeo, né, para ver. Essas duas aulas aqui são bem importantes. Na disciplina de vocês a gente vai ter bastante sábado letivo, né? Na disciplina de terça-feira deu bastante, deu 3. E daqui, ó. Erros de alocação dinâmica, complicado também. Um tópico um pouquinho difícil em ser. Aqui a gente vai ver como é que a gente trabalha em arquivos. Como é que a gente pega o nosso código e faz ele abrir um arquivo texto ou um arquivo binário, salvar dentro dele, ler de um arquivo texto. E aqui a gente vai começar a segunda parte da disciplina que é a de estrutura de dados mesmo. Então a gente vai ver algumas estruturas mais complexas. Eu ainda tenho que pensar como é que a gente vai fazer as avaliações, tá? Como a turma é pequena, eu ainda vou pensar isso. Na próxima aula eu converso com você certinho. Mas a princípio a gente não vai ter nenhum trabalho muito grande. Talvez a gente faça alguns exercícios valendo nota da semana. De repente eu vou pensar melhor o que a gente vai fazer aqui. Esse livro aqui é free. Esse livro desse link aqui, deixa eu mandar aqui. Ele é um livro que não tem custo. Foi criado de maneira comunitária. Ele é sobre linguagem C. E ele é bem completo, bem legal. Ele tem muito exemplo. Então não é aquele livro chato, enfadonho. Ele é bem interessante. O Giordano que entrou depois. Esse aqui é o link do Moodle. Assim é engenharia, tá Giordano? Esse aqui é uma playlist que eu criei no YouTube sobre linguagem C. Se quiser dar uma estudada. Acho que é isso. Depois a gente adiciona no grupo lá. Ah, esqueci disso aqui. Aqui no GitHub eu coloquei todo o meu código fonte de C dessas aulas de linguagem C. Que eu coloquei lá no YouTube. Então lá tem muito código de exemplo também. Então quando vocês acessarem aqui, quem quiser acessar. Eu fiz tipo um passo a passo. Então aqui tem slides, tem códigos. Você só tem que mudar o branch aqui em cima para os tipos. Então é tipo de dados. Muda aqui, vai ter os outros códigos. Vocês podem baixar esses códigos. Clica aqui. Aí vocês podem fazer o download dele aqui. Vou pegar o próprio código mesmo. Então tem muito material aqui já pronto lá para acessar. Se tiverem alguma dúvida, só me interromper, tá pessoal? E? Alguém? Oi? Você vai utilizar qual programa para desenvolver os programas em cima? Então, assim, quem já tem costume de usar algum, pode usar, entendeu? Eu sugiro a vocês, vocês têm Windows? Sim. Sugiro usar o pessoal das últimas turmas que eu dei aula de C. Gosta bastante do Visual Studio. Dá para usar o Code Blocks, que é mais leve, né? Eu particularmente fazia tempo que eu não dava aula de C. Eu até vou ter que ver na minha máquina o que eu vou usar. Vocês usam, já tem algum compilador, alguma coisa? Eu costumo usar o VS Code. Tá, beleza. André, já tem alguma IDE que usa? Não. Tá. Dá para usar o VS Code mesmo, que ele usa. Eu acho um pouco pesado ele só às vezes, mas ele é bem bom. Dá para usar também o Code Blocks, que eu comentei antes. Mas depois eu mando os links lá também. Sem problema. Jordano, não sei se tem microfone. Alô? Oi, tá ouvindo, tá ouvindo. É, eu uso... Como eu estou no Linux, eu só tenho um editor de texto. E eu compilo pelo GCC. Show. O Jordano, aproveitar, tem know-how de programação? Como é que a pessoa já se apresentou antes? É, eu tenho um conhecimento já de C. Eu já cheguei até a parte de alocação dinâmica, mas faz um tempo que eu não vejo alocação dinâmica. Então, não me lembro muito bem. Show. Voltando aqui. Então, a linguagem C começou nos primórdios lá de 78. Foi um primeiro esforço aqui. A primeira versão oficial saiu em 89. E, de tempos em tempos, surge alguma alteração nela. E é feita alguma modificação considerável e lançada uma nova versão, né? Então, esse aqui é o esboço de um programa principal, um programa main, bem simples. Então, todo código em linguagem C de vocês vai ter extensão .c. Se vocês pegarem algum código .cpp, a gente já está trabalhando com o C++, é um pouquinho diferente. O modo de programar o paradigma é diferente também. Então, que nem o Jordano comentou ali, vocês podem usar um editor de texto simples também, quem quiser. Eu vou mostrar aqui na sequência como é que a gente faz para compilar o código, sem precisar ter uma ideia. Quando a gente usa o include, a gente está usando essa diretiva aqui para dizer que a gente está incluindo esse arquivo aqui, stdio, é o standard, é padrão de input-output, ou seja, entrada e saída. E ele é .h, porque ele é uma biblioteca. Durante o curso aqui, durante a disciplina, a gente vai aprender a criar as nossas próprias bibliotecas. Então, basicamente, o que uma biblioteca é? É um arquivo, nesse caso aqui a gente está incluindo ele, significa como a gente pegasse todo o arquivo que está lá implementado e jogasse ele aqui dentro do nosso arquivo para poder usar ele. Ou seja, tudo que é função, tudo que é tipo que está definido aqui, eu vou conseguir usar depois no meu código, como se eu tivesse feito aquele código. Então, dessa forma, a gente não fica um código gigantesco, porque a gente só diz aqui, eu estou incluindo ele, o código está lá, se eu quiser olhar, eu posso lá olhar o arquivo, mas obrigatoriamente não preciso. E aí, aqui, nesse caso, a gente inclui ele para usar várias funções de entrada e saída. Então, uma delas é o puts, que é para escrever na tela. Então, seria o nosso print lá, o nosso escreva na tela. Olhando instrução a instrução, aqui a gente está declarando o nosso programa principal. Então, sempre que vocês quiserem criar um programa que vai ser executável em C, a gente tem que criar o nosso programa main, o nosso programa principal. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu não vou retornar nada. Então, esse tipo void significa, representa o vazio, representa nada. Então, esse cara aqui está dizendo que eu não vou receber nada como entrada na função principal e vou retornar um inteiro. Para que serve esse inteiro aqui? Normalmente, em linguagem C, a gente usa um código de retorno. É um código que pode ser de erro, se acontecer alguma coisa errada. Caso aconteça tudo certo, tudo funciona perfeitamente no nosso código, eu retorno zero e está tudo ok. Então, aqui, como é um código bem simples, eu só estou escrevendo o Olá Mundo na tela, o Hello World, e eu estou retornando zero no final aqui para indicar que ele foi executado com sucesso. Se o meu programa é um programa maior, que pode acontecer vários problemas ao longo do código, eu posso retornar vários códigos diferentes de eu, eu posso definir esses códigos também. E se eu fizer com um programa grande, eu posso ter um manual do usuário lá no qual indica quais erros significam o quê. Aqui, esse é o símbolo em C para indicar que eu estou iniciando um bloco de estrutura, e as instruções, e esse é o que vai indicar que eu estou finalizando aquele bloco. Então, aqui está começando o nosso programa principal, eu vou escrever na tela o Hello World, vou retornar zero para dizer que funcionou tudo perfeito, e vou finalizar o meu programa principal. Se eu esquecer de colocar esse cara aqui, ele não vai fechar o meu programa principal, vai dar um erro de sintaxe quando eu compilar. Se eu esquecer algum ponto e vírgula em cada instrução, ele vai dar um erro de sintaxe também. Se eu não fechar algum parênteses, vai dar um erro também. Aqui não inclui, se eu colocar o menor, mas não colocar o maior, vai ter um erro de sintaxe também. Tem que lembrar que essas diretivas aqui do include tem que ter o hashtag antes, para o compilador saber que é um include, eu não estou declarando uma variável, eu não estou fazendo nada desse tipo. Uma outra função que vocês devem conhecer, vocês já programam ali, pelo que vocês falaram, além do puts para escrever na tela, uma bem comum que é usada é o nosso famoso printf, também vocês podem usar essa, sem problema nenhum. Na hora de programar, vocês podem usar um simples editor de texto, então, Gedit, Notepad, qualquer editor que vocês quiserem, tem o Dini aqui que eu tenho instalado também, editor de texto que é quase uma ideia, ou vocês podem usar uma ideia. Eu, quando comecei a programar, aprendi nesse cara aqui, que era o Cbuilder, que era só no terminal, a gente tinha que ficar para andar aqui nos menus, e para se movimentar ali, era tudo pelo teclado, não tinha acesso de mouse nenhum, praticamente, então, era só terminal mesmo, mas foi uma experiência interessante. E, hoje em dia, já tem ideias bem mais complexas, a gente tem, aqui é o Gedit, um editor simples comum, mas a diferença de um editor simples de texto e uma IDE, que é um Integrated Development Environment, a diferença é que é como se fosse um editor, no qual permite, ele tem uma série de facetas, e uma ele permite executar código, permite que eu coloque um ponto de parada e execute ele em modo de depuração, passo a passo, em modo debug, então, ele tem uma série de facilidades que um editor de texto comum não tem. Vou pensar numa lista dos melhores ali, depois eu mando para vocês no Whats. E uma coisa que vocês podem fazer, que nem o Giordano já faz ali, é compilar via terminal. Então, o comando aqui que a gente pode usar, para quem está no Linux ou no Mac, é o GCC, aqui a gente está indicando que a gente está usando esse compilador para pegar esse código que eu já editei previamente, chamado hello.c, que era aquele código que eu mostrei antes, e aqui eu estou dizendo que o arquivo objeto que eu vou gerar, quando eu compilar esse cara aqui, o hello.c, vai se chamar hello só. então, eu estou dando um nome específico para ele. A gente pode passar também esses parâmetros de... essas opções aqui para auxiliar a identificar problemas, então, menos wall vai nos dar os warnings, e assim sucessivamente, e na hora de executar, eu só tenho que usar o ponto bar para executar esse arquivo objeto que eu gerei. aí ele vai fazer o próprio terminal, ele vai fazer o que eu pedi para ele executar ali. Comentários em si. Então, a gente pode comentar várias linhas com o barra asterisco ou com o asterisco barra. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona essa história de compilação. Então, aqui está o nosso código, o olamundo. Vou mudar alguma coisa aqui, só para ficar diferente. Deixa eu salvar aqui. Então, se eu estou lá no meu terminal, eu estou aqui na minha pasta de exemplos, dentro dela tem o arquivo, alguns arquivos C, inclusive o hello.c. Então, basicamente, o que eu vou fazer é compilar o nosso arquivo .c. Se eu não colocar o menos o e disser qual é o nome do meu arquivo, se eu simplesmente colocar gccrellow, ele vai compilar e vai gerar para nós esse arquivo a.alt, que é o padrão. Agora, se eu compilar e disser aqui que o meu arquivo objeto me chama de objeto, aí a gente tem o nosso abj ali e aí eu posso executar esse cara com o .barra, a mesma coisa com o .alt que eu tinha feito antes, eles fazem a mesma coisa. E aqui está o nosso código, estou editando ele aqui no editor de texto simples. Se eu for comentar uma linha só, eu posso usar o .barra, então, estando aqui no nosso código, a partir do momento que eu coloco o .barra, o que está à direita dele é comentado e desconsiderado pelo nosso compilador. Já se eu quero comentar várias linhas, eu inicio com o .barra, asterisco, e termino com o .barra, o que está entre esses dois, independente do que tiver, ele vai comentar e vai desconsiderar. Ok. Então, aqui tem exemplos, um uso bem comum desse comentário é para descrever o código de vocês, colocar quem é o autor do código, colocar a data que foi criada, esse tipo de coisa. Já esses comentários de linha são mais para colocar comentários mais simples, eu quero comentar alguma coisa na linha ali de código, fiz isso para alguma coisa, resolvi um problema, ou tem que fazer alguma coisa especificamente aqui. Só que sim, pessoal, comentário, o ideal é a gente não colocar, assim, a gente coloca só quando for estritamente necessário. Pensem em um texto em português, se eu fosse fazer um texto e tiver que botar um comentário para ficar explicando o que o texto deveria dizer, o meu texto está ruim. Mesma coisa no código, então, se o código for bem escrito, ele não vai precisar de tantos comentários assim. Aqui eu vou detalhar um pouquinho a parte de compilação. Então, o que o compilador C faz internamente quando eu peço para ele compilar? Quando eu faço esse comando aqui do GCC. Esse aqui, né? Então, para a gente, é bem transparente o que ele faz, mas internamente ele faz uma série de etapas. Então, aqui a gente tem seis etapas que o compilador faz até gerar o nosso, executar o nosso arquivo objeto. Então, a primeira parte que a gente tem é escrever o nosso código lá, seja um código executável, um código .c, ou um cabeçalho, um arquivo de bibliotecas .h. A gente vai digitar ele, seja no editor de texto, não é. Pergunta. Pode falar, Anderson. Não precisa nem levantar a mão para falar direto. Professor, com relação a parte dos comentários ali, como a gente é uma turma pequena e tu disse que a gente vai escrever as nossas bibliotecas, certo? Uhum. Teria como a gente ver alguma coisa a respeito de gerar a documentação do código a partir dos comentários tipo um doc, se de alguma coisa do gênero? Sim, sim. Podemos ver. Sim, sem estresse. Em si, eu vou ter que dar uma pesquisada. Em Java é bem... Já vi bastante disso com o Java Doc, né? Mas vou dar uma pesquisada aqui. Na próxima aula, eu já trago para vocês. Obrigado. Obrigado. Valeu. Então, aqui a gente faz sempre... Primeiro passo é escrever o código de vocês, o código-fonte. Aí, o passo de build aqui, de compilação, envolve três. Que é o pré-processamento, a compilação de fato e a linkagem que é feita das bibliotecas. Então, a gente vai ver passo a passo aqui o que acontece. Esse pré-processamento vai transformar de fato o nosso código, que é um código em linguagem de alto nível, que é o linguagem C, para um código em linguagem de baixo nível, que é o Assembler. Alguém já brincou em Assembler aqui em algum momento? Sim, eu comecei programando em Assembler. Bah, é... Triste, né? Para microchip, microcontrolador ainda. Sim. Para fazer um if ali no Assembler, são várias linhas, né? Complicado. Cálculos também, né? Divisão, principalmente, já é bem complicado. Sim. Eu me lembro do... Na faculdade, que a gente fez um código em grande Assembler, chegou um momento que tinha linhas que nunca chegavam lá no código. De tanto que a gente mudou aquele negócio. Bom, então, assim, o pré-processamento, que é essa etapa 2 aqui, o que ele vai fazer de fato? Ele vai pegar todas as diretivas que a gente colocou ali, os defines, que são para definir constantes, os includes, que são para obter bibliotecas, né? Em código puro. Eles pegam todas essas diretivas e substituem pelo código de fato. Então, onde tem ali, por exemplo, o encode.stdio, ele vai pegar todo aquele arquivo e vai jogar no nosso arquivo ali. O arquivo STDV.h, ele vai pegar todo aquele código e vai unir ao nosso código. Depois é feita a compilação para gerar o arquivo objeto, que nem mostrei antes ali no... Ele gera aquele arquivo .o. É feita a linkagem com os arquivos de bibliotecas estáticas, .lib ou .a, dependendo do sistema operacional. Essa linkagem aqui vai usar bibliotecas do sistema operacional mesmo. Então, não é uma biblioteca simples aqui, .h, que a gente está usando. E, finalmente, depois da linkagem, é gerado o arquivo executável para quem está no Linux, não vai ser .exe, mas para quem está no Windows vai ser um arquivo .exe e efeito carregamento das bibliotecas .dll ou .so. Finalmente, a gente vai executar ele no processador e aí vai poder receber uma entrada, gerar uma saída e assim vai. O formato internamente de um arquivo executável no Linux é o ELF, que é chamado, esse nome de formato e no Windows é o P. Aqui a gente vai ver um exemplo, então, do passo a passo. O que acontece quando a gente está fazendo todos aqueles sete passos que eu mostrei anteriormente. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente tem um código bem simples. Eu acho interessante mostrar isso para vocês terem uma noção, mesmo que vocês já programam, mas é difícil a gente ver esse passo a passo, né? Então, aqui, eu tenho um código bem simples do stdl.h, que nem no primeiro exemplo que eu mostrei antes. Aqui eu estou usando duas diretivas define, mais para ter exemplo disso. Então, aqui eu estou definindo uma constante chamada format string por boa prática de programação. Sempre que vocês forem usar um define para criar uma constante, usem todas as letras mais gosculas aqui para a gente diferenciar depois no código o que é uma constante do que é uma variável. então aqui eu tenho, eu estou dizendo que toda vez que eu quiser usar o %s, eu vou escrever format string. E toda vez que eu quiser usar essa mensagem fixa aqui do Olá, mundo, eu vou usar o message. Aqui está o nosso programa principal. Essa identificação aqui, esses parâmetros aqui do main, que são dois, eu posso usar o void, como eu mostrei no exemplo anterior, eu não recebo nada. Ou, se eu quiser receber algum parâmetro por linha de comando, eu posso usar esses dois parâmetros aqui, que é o primeiro, isso aqui é padrão também do C. Então, o primeiro parâmetro aqui é um inteiro, que vai dizer o número de argumentos que alguém me passou por linha de comando, e aqui eu vou receber um vetorzinho aqui de texto. Então, aqui eu vou receber, se eu acessar a posição zero, eu estou acessando o primeiro, o nome do do meu programa que eu estou mandando executar. Da posição um em diante são os parâmetros que eu passei ali. Então, só para não ficar um negócio muito jogado, eu fiz esse código de exemplo aqui, aqui eu recebo a quantidade, aqui eu recebo os argumentos de fato, depois eu posso acessar eles como se fosse um vetor, se não precisa se estressar aqui, a gente vai ter uma aula só sobre a raise, mas aqui eu estou acessando o primeiro cara, que vai ser o nome do meu arquivo objeto, e aqui eu estou acessando o segundo, que vai ser o parâmetro que eu vou passar. se eu tivesse mais parâmetros, bastaria eu modificar aqui o número, e ele vai pegando na ordem que eu passei. Então, o que acontece? Esse código argumentos, eu estou mandando compilar o argumentos.c, gerando o arquivo objeto, argumentos também, vou chamar de arg, e compilei, não deu nenhum erro, se tivesse algum erro de sintaxe, ele ia mostrar ali, por exemplo, esqueci aqui um ponto e vírgula. salvei aqui, voltei para cá, agora tem um erro ali de sintaxe na linha 4. Compilei, ele vai indicar, na linha 4 ali, foi gerado um erro, ele estava esperando um ponto e vírgula depois da expressão, então, vamos voltar aqui. Então, vamos compilar novamente, agora sim, erro nenhum, ele gerou o nosso arquivo arg, está ali o arg, e na hora de executar o nosso arg, eu posso passar algum parâmetro de terminal, então, isso que eu estou fazendo aqui, ou seja, o que eu escrever aqui como parâmetro, se eu tiver mais um, mais um, eu vou passando, e aí, a posição dele é essa, esse aqui é o arg, v índice zero, esse é o arg, v índice um, e assim vai, arg, v índice dois, três, quatro. O arg, nesse caso aqui, eu vou ter o valor um, porque ele passou um, eu passei um argumento para ele, então, esse é um jeito de a gente fazer um código, no qual a gente pode passar alguns parâmetros ali, customizáveis, para o nosso código, nesse caso aqui, ele vai pegar e vai escrever o arg na tela aqui, no arg zero, e esse texto estranho, na tela depois, no arg um, então, vamos executar aqui, tá lá, esse é o arg, v índice zero, esse é o arg, v índice um, voltando aqui, então, nosso código aqui é bem simples, a única coisa que eu faço é usar o printf, o printf, para quem não usou ainda, ele passa um parâmetro, que é o texto que vai ser apresentado, e aí, nesse texto, se tiver porcento alguma coisa, ele vai substituir pelo primeiro elemento que tiver aqui, se tiver vários, ele vai na ordem, e eu vou separando por vírgulas, e o porcento s representa o string, a gente vai ter aula só sobre o, depois sobre o printf, nas próximas aulas, mas aqui eu estou dizendo, eu vou escrever na tela, usando o porcento s, que vai ser substituído por essa mensagem aqui, que é o olamundo, então, é a mesma, esse código aqui da linha 7, é aquele mesmo código, que eu tinha mostrando antes lá, usando o puts, o puts é mais simples, porque ele só joga na tela, sem usar esses porcentos aqui, e agora a gente vai ver, passo a passo, o que acontece para fazer, aquele, gerar aqueles, aqueles passosinhos ali, então, aqui a gente vai ver se, a gente já fez a edição, já criou o nosso código, ponto C, e agora a gente vai ver, como é que faz o pré-processamento, a compilação, a lincagem, queria comentei antes, essa opção menos wall, para quem for executar ele via terminal, é interessante para mostrar os warnings, avisos, não chega a ser um erro de compilação, que nem eu mostrei antes, ponto e vírgula, não vai gerar um problema, inicialmente, mas pode indicar um possível, problema futuro, então, se eu só colocar GCC, e mandar executar o nosso código, ele vai compilar e executar todo o processo, então, pré-processamento, compilação, assembly, encade, faz tudo, e já gera assim um arquivo, se eu não coloquei o menos o, ele já vai gerar esse padrão aqui, que é o a.out, ele faz todo esse processo até chegar no final, agora, se eu quiser parar o processo, depois do pré-processamento, aquela primeira fase, eu posso usar a opção, menos e e menos p, desse jeito aqui, eu estou mandando compilar, estou falando para ele parar, nessa fase do pré-processamento, estou usando o nome do nosso arquivo, arquivo.c, e estou redirecionando a saída desse código, para um arquivo chamado pré-processing.c, isso quer dizer o que? Eu fiz, executei esse comando aqui, e aí depois, abri esse arquivo pré-processing.c, para mostrar para vocês o que ele fez, então, basicamente, o que ele fez, foi pegar todo o include, STDIO, jogar aqui, fazer a mesma coisa, para as constantes, que eu tinha feito com o Define, e aqui está o nosso código, então, aqui todo esse código anterior, são os das diretivas, ele pegou todo aquele nosso arquivo, ponto STDIO, e jogou aqui, e aqui está o nosso programa principal, nosso main, então, esse é o código, que depois ele vai usar para a próxima fase, para a próxima etapa. Agora, se eu quiser, gerar o código em assembly, e parar naquele momento ali, eu vou usar a opção "-s", e aqui eu estou indicando, qual é o formato da instrução, então, pode ser a Intel, pode ser a TIT, aqui nesse caso aqui, era o Intel da vida, então, esse é o formato do assembly, que vai ser usado aqui, e aí, desse nosso código fonte aqui, se eu usar essa opção "-s", com essa opção aqui do Intel, ele vai pegar esse código, vai converter ele para assembly, então, aqui dá para ver, por exemplo, os nomes simbólicos, nome de função e constante, eles mantêm, aqui está o nosso programa principal, aqui está a chamada de função para o printf, aqui está o nosso string, que era o define do hello world, aqui a outra constante, que é o %s, agora o restante, ele converte realmente, então, tinha uma instruçãozinha lá, simples, vai se transformar, provavelmente, em várias aqui, em assembly. a fase de assembly, basicamente, a gente pode usar a opção "-c", e aí ele vai gerar os arquivos .o, os arquivos objetos, que é feito depois da fase sempre, então, a gente pode ter, inclusive, pode ter mais de um arquivo C, pode ter vários cabeçalhos também, fazer o pré-processamento, gerar os arquivos objetos correspondentes a eles, depois fazer a linkagem com os arquivos de biblioteca, e gerar o nosso arquivo .out. Então, aqui, depois de eu compilar, se eu der um ls para listar os arquivos do meu diretório, ele gerou esse arquivo .o, com o mesmo nome do arquivo, porque eu não dei um nome específico para ele, com a opção "-o", e no Linux ou no Mac, vocês podem usar esse comando aqui, file, ele pega um arquivo de vocês, e vai dizer qual é o, para que tipo de binário esse cara foi gerado, então, aqui, no meu caso, foi para um Mac, 64 bits. Se vocês tiverem vários arquivos para fazer linkagem, o que acontece, no caso do Linux, se você for usar o .gcc e gerar um .out, ou no caso do Windows, vão gerar um executável. Se vocês tiverem vários arquivos de biblioteca, vocês têm que compilar eles com a opção "-c", então, compilei o arquivo 1, compilei o arquivo 2, e depois vou executar, gerando um arquivo objeto executável, passando os dois arquivos objetos que eu tinha gerado aqui previamente, como parâmetro, e se tiver alguma outra biblioteca, .so também coloco aqui, aí finalmente ele vai gerar um executável só para o nosso programa principal. Dessa forma, a gente consegue separar em partes o nosso código. Como eu comentei antes, o file vai dizer o tipo de arquivo que é, então, aqui é um código ask texto, aqui é um para o Mac, aqui é um código ask de ceia, então, esse, para quem estiver no Linux, é um comando interessante. Ele está dizendo que é um executável, para o meu P, para o Windows. Um comando bom, para quem for executar a linha de comando, é o verbose, "-v". Então, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar, passo a passo, o que está acontecendo nesse processo de compilação. Então, ele vai dizer qual está, quando ele está linkando bibliotecas, ele faz tudo. Ele vai mostrando ali, passo a passo, o que está acontecendo nessas sete etapas. basta passar o "-v", aqui nesse parâmetro, na hora de compilar. Só que, eu já tinha comentado, que era o argc e argv. E vamos ao URI. Deixa eu mandar o link aqui para vocês. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, por enquanto? Nada. Aqui, pessoal, acessem esse link aqui, do URI Online Judge, que eu mandei no chat. O URI a gente vai usar um pouco também, para vocês terem um auxílio a mais. Então, aqui, quando vocês acessarem a primeira vez, vocês podem fazer um cadastro mesmo, criar um cadastro específico, ou usar o Gmail de vocês, quem tiver GitHub pode usar, quem tiver Facebook. Não precisa nem fazer um cadastro específico aqui. Como é que funciona o URI? Basicamente, o que ele é, ele tem uma lista de problemas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é separado por beginner, pelo estilo de problema. Eu quero que vocês acessem o beginner hoje. E aqui tem uma série de problemas possíveis. Aqui é o primeiro que eu vou mostrar, para mostrar também para vocês como é que funciona. Está dando para enxergar aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, assim, o URI funciona da seguinte maneira. Normalmente, ele tem um nome aqui, diz quem é que fez, quem é que gerou esse problema. Aqui tem uma descrição geral do que o problema quer. O que é que eu fiz? Então, aqui nesse caso aqui, ele diz, eu quero que vocês leiam dois valores inteiros, armazenem duas variáveis, efetua a soma e mostre o seu resultado. Então, ele é bem simples. Aí, depois, ele vai descrever quais são as entradas que ele está esperando e quais são as saídas. Aqui tem que cuidar da saída, tá, pessoal? Porque ele é bem cri-cria, não é uma pessoa que avalia isso. Realmente, eles têm lá uma série de entradas. Então, é automático o computador que vai fazer essa avaliação. Então, ele pega lá o código que vocês mandaram e vai comparar exatamente com uma série de entradas com uma saída esperada. E assim vai. Então, se algum deles não bater, ele vai dizer para ti que deu erro, quantos por cento de erro que aconteceu. Se deu um presentation error, significa que, por exemplo, ele está pedindo para ter esse espacinho aqui e vocês não colocaram. Então, por exemplo, se o 19 ficar junto do igual, ele vai dizer que está errado. Embora o código esteja tudo certo, a lógica esteja certa, ele vai dizer que está errado. Então, aqui são três exemplos de entrada. Nesse caso é bem simples. Tem o 10 e o 9. Ele tem que gerar essa saída de X maiúsculo espaço igual ao espaço 19. Se o usuário passasse menos 10 e 4, teria que mostrar X igual a menos 6 e assim vai. Na hora de submeter um código, vocês vão indicar qual é o problema. Então, se vocês já estiverem aqui no link do problema certo, basta indicar qual é a linguagem que vocês vão usar. Então, vou usar a linguagem C. Aqui vocês vão editar o código de vocês. Eu sugiro a não editar diretamente aqui. Usem algum editor de texto ou alguma ideia. Então, por exemplo, vamos pegar o código que eu fiz aqui. Aí vocês vão testar o código de vocês na ideia de vocês. vocês podem jogar para lá o código depois. E aí, quando vocês submeterem, vamos gerar um erro aqui de propósito. Então, eu esqueci o ponto e virgo. Quando eu enviar esse código aqui, deixa eu fazer o login aqui, senão não vai funcionar. Eu vou fazer o login. Deixa eu ver se eu tenho só ou não tem. Que bom. Vou fazer via Google. Beleza, via Google. Então, vamos procurar o 1001. Buscar. Extremamente básico. Significa que eu já tinha resolvido previamente por isso que está com esse verdinho aqui, esse check. Se eu entrar aqui novamente, vamos fazer em C, não em C++. Beleza. Vou jogar aqui. Quando vocês escolhem a linguagem, ele já coloca aqui uma estrutura básica do código de vocês. O vazio ali entre o main é a mesma coisa que eu escrevi void aqui. Então, por exemplo, se eu errar de propósito aqui, só para mostrar para vocês, vou enviar. ele submeteu. Então, a primeira coisa que ele faz é enviar, fazer o upload desse código de vocês lá para o próprio compilador deles. Pode acontecer dele demorar muito aqui, mas vocês podem ir aqui em submissões, todas. E aí, ele já vai dizer, se ele está na fila, ou seja, ele está esperando lá para ser compilado, se ele foi aceito, funcionou perfeitamente, se a resposta deu errado, com o porcento da resposta deu errado, ou seja, aqui estava realmente toda a saída que era para ser esperada deu diferente, aqui deu só 5%. Então, tem provavelmente um caso lá, só que deu problema. Pode ter erro de execução, que é na hora que foi mandado executar um problema. Esse time limited exceeded aqui é quando o tempo de compilação excedeu o que era esperado. Isso aqui em si não vai acontecer com vocês. E se estiver demorando muito, vocês podem atualizar, às vezes ele demora. Está meio demorado mesmo. Se mais passado, eu tive um problema com esse site, ele estava super lento. Mas depois de um tempo, ele vai dizer aqui se deu certo ou deu errado. Então, isso aqui, vocês não precisam usar ele, não é obrigado a usar, mas é uma ferramenta a mais. Vocês podem usar, eu vou sempre dar alguns problemas dali para fazer. E assim, hoje a primeira aula é bem simples, eu queria mais que vocês tivessem o primeiro contato. Então, dos problemas que existem aqui do URI, a tarefa da semana de vocês qual é? Entrar aqui em problemas, iniciantes, escolher dois problemas aqui desses mais simples aqui e tentar fazer eles. Aí, quando vocês conseguirem fazer, se tiverem algum problema podem falar comigo, eu posso fazer atendimento também, pode conversar, conseguindo fazer, vocês podem submeter eles, aí não precisa, não tem nada a ver com o URI, o URI é mais uma ferramenta para auxílio. Vocês vão lá no Google Classroom, Jordano conseguiu, eu ainda não te passei, vou te passar aqui. Jordano, se tu clicar nesse link aqui, já vai ser aceito diretamente lá no Classroom, é ele que a gente vai usar para submissão de tarefas. então, vocês vão acessar lá o Classroom, deixa eu pegar o link aqui, eu já vou mandar isso aqui depois para vocês, aqui já tem os dois inscritos, e aí vai aparecer para mim quem submeteu, eu vou conseguir dar um feedback para vocês na própria tarefa, consigo dar uma nota para vocês ali já na tarefa, então mesmo que ela não valha nota, eu vou dar um feedback para vocês com nota também, para vocês terem uma noção, se estava muito certo, se estava errado, eu vou colocar comentários ali, seja no código ou no... e assim, na hora que vocês forem submeter alguma coisa, vocês cuidem para... deixa eu só mandar aqui, como se fosse fazer alguma coisa nova aí, é um pouquinho diferente a minha interface, mas na hora que vocês forem fazer aqui, não adicionem do Google Drive, porque senão o arquivo de vocês tem que estar já, os arquivos .c, já estão salvos no Google Drive, façam aqui upload de arquivo, aí vocês podem arrastar para cá, do jeito que vocês quiserem, e automaticamente ele vai salvar também no... quando vocês fazem a submissão aqui, e quando vocês estão inscritos nessa disciplina aqui, ele já cria uma pasta no Google Drive de vocês, dessa disciplina, com esse nome aqui, e aí quando vocês submetem arquivos, ele vai salvando automaticamente nessa pasta, no Google Drive de vocês mesmo. Dúvidas por enquanto, pessoal? Questões da disciplina? Por enquanto não, professor. Tranquilo. Eu vou mandar para vocês ainda hoje os links ali das IDEs. Anderson já usa o VS Studio lá, pode continuar usando, sem problema nenhum. E o Jordano também já compila pelo terminal, pelo que ele falou, pode continuar fazendo assim, não tem nenhum problema. Daí, André, eu vou dar uma olhada. O VS Studio, o pessoal gosta bastante da pouco bug, né? O CodeBlocks era mais leve, mas ele tem uma série de problemas, a gente só consegue usar o debug, ele é mais computado. Ok, professor. É nessa parte inicial, aí eu vou precisar de um help. Tranquilo. Se tu quiser permanecer aqui, a gente já tenta dar uma olhada nisso. Pode ser. Pode ser? Beleza. Então é isso, Jordano, Anderson, se tem alguma dúvida, alguma questão. Deixa eu parar a gravação aqui. E... E aí,